A realidade do regime remoto da educação, trazida pela pandemia, exigiu certo domínio das ferramentas virtuais. Para quem já tinha facilidade com o mundo digital, o desafio foi diferente daqueles que ainda não conheciam essas ferramentas. Nesse contexto, surgiu o projeto Letramento Digital 60+. Elas conseguem acompanhar atividades à distância, elas conseguem dar uma entrevista à distância, pesquisar sites, pesquisar seus direitos, pesquisar o estatuto do idoso, por exemplo. Dona Nilza tem 73 anos. Antes da pandemia de Covid-19, tinha uma vida bastante ativa, praticava esportes e realizava trabalho voluntário em seu bairro. Com a pandemia, viu as distâncias ficarem maiores. Para ela, aprender a usar o celular e o computador trouxe mais independência e proximidade com quem estava longe. Eles dão aula não só de tecnologia para mexer no digital, aqui no celular, no computador, ligar. E também os programas, tudo que eles ensinaram. Mas era uma aula, assim, também de literatura, de produção de texto, né? E como a gente, assim, utilizava os programas, qual que poderia usar, qual que não deveria usar. As aulas ocorrem de forma remota e um dos grandes desafios foi ensinar o uso da tecnologia, utilizando a própria tecnologia. Para auxiliar, o projeto conta com tutores, que tiram dúvidas de forma individual também. E olha, tem participantes de estados como a Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e até de Portugal. Os participantes do projeto, que são da área da tecnologia, desenvolveram um sistema próprio para usar nas aulas, a partir de um programa pré-existente. Então, nós identificamos uma necessidade de ter uma plataforma que pudesse ser acessível, de boa usabilidade para qualquer pessoa, que fosse simples. A simplicidade ali foi o nosso maior objetivo e a nossa maior missão. E para você ver, eu tive um exemplo comigo mesmo, que eu me livrei de golpe, que é, você vê falar que tem hoje, né? Que as pessoas, às vezes, ainda com as pessoas de mais idade. E eu fui livrada porque eu me lembrei da aula e da instrução que o professor tinha passado. E eu fui livrada porque eu me lembrei da aula e 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 da aula.